Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Hoje o vídeo então é a confecção deste vestido aqui, olha, todo transpassado, é um vestido envelope, tá? Ele é super simples de fazer, lembra no vídeo de recebidos do Saia de Saia que eu recebi essa lesse aqui, coisa mais linda, né? Gente, é uma lesse de malha que eu usei, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para vocês comprarem o tecido lá do Saia de Saia. E no vídeo de recebidos eu falei que uma de vocês ia escolher o modelo e eu ia dar os créditos aqui para vocês, tá? Nenhuma das três ganhadoras, né, que escolheram os modelos me enviou foto. O pessoal acho que não gosta de aparecer muito, né? Mas os créditos deste modelo aqui é da Samanta, tá? Eu não sei o sobrenome dela porque ela me enviou um e-mail e ela só assinou como Samanta. Então, Samanta, eu vou deixar aqui a fotinha aparecendo do modelo que ela me enviou, tá? Então, tá aqui, Samanta, o modelo que você escolheu para a gente fazer com essa lesse lá do Saia de Saia. Você foi a ganhadora deste modelinho aqui que, por sinal, ficou maravilhoso, tá? Então, ah, Samanta, e como você me pediu, o molde está disponível lá no site do 36 ao 56, tá certo? Então, é só vocês entrarem lá para baixar o molde deste vestido aqui, envelope, muito simples de fazer. Gente, é simples, simples, simples. Todo mundo vai conseguir fazer e super em alta. Se vocês não quiserem usar a manguinha, não precisa, você pode tirar, tá? É que no modelo que ela me enviou tinha esta manguinha. Gente, então é isso. Se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é um vestido transpassado, um vestido envelope. Eu mudei a posição da câmera. Me fale o que vocês acham. Se está melhor ou vocês preferem do outro jeito que eu gravava, tá? Então, eu já coloquei aqui o molde. Vocês não conseguem visualizar tudo aqui, mas eu já coloquei o molde aqui em todo o meu tecido. No molde vai estar explicadinho quantas vezes você precisa cortar cada peça, tá? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto